Vamos pra cozinha aqui hoje na gata. Gente, esse na gata ele é expert em pegar um ingrediente, uma receita e transformar na gata. O que a necessidade não faz, não é verdade? É lógico, hoje tem que fazer isso. Nas horas de maior aperto é quando a gente é mais criativo. É lógico, você vê que são poucos ingredientes, né? Então, e econômica massa, né? Porque as pessoas precisam hoje, né? É, mas você sabe, a gente muitas vezes se liga que a gente desperdiçava demais lá atrás. É verdade. E precisa de um chacoalhão. Então, na hora da crise é o chacoalhão. Nossa, e tá dando muito certo essas receitas aí. O pessoal tá tudo comentando. Tá mesmo, e tá ganhando muito dinheiro, né? Isso é bom. Vamos lá. Vamos anotar, gente, os ingredientes? Olha, eu tô arregaçando a manca, se você precisar de ajuda, eu vou lavando tudo. Olha, a gente vai usar pra essa massa de abóbora, tudo dessa mesa foi feito a partir dessa massa, tá? Dessa receita. Um quilo de abóbora cabochão cozida e batida, é tipo um purêzinho. 100 gramas de fermento fresco, uma xícara de chá de leite, uma xícara de café de óleo, uma xícara de chá de açúcar, sal a gosto, 400 ml de água e farinha pra dar a liga. Só isso. É isso aí. E aí? Vamos lá? Vamos começar. Primeiro, vamos começar pelo fermento. Você já viu, Cátia? Já reparou aqui? Todas as minhas receitas é uma base, né? É uma base só. É uma base. É ótimo. O que muda é o ingrediente, às vezes vai leite, às vezes não vai leite, né? Isso dá uma característica diferente da massa, né? Diferente, diferente. A gente vai fazendo uns testes, né? É verdade. Coloca o óleo, né? O óleo, então fermento, óleo, leite, temperatura ambiente, temperatura ambiente. Todos os ingredientes, temperatura ambiente, tá? Vamos lá. Aqui, o açúcar. Deixa eu deixar pertinho de você, porque eu já ajudo. Açúcar. O sal. O sal. O sal é só pra equilibrar a massa, tá? É a gosto. É, porque aquele pãozinho que eu provei, ele não é nem doce e nem salgado. É só pra equilibrar. Ele é neutro, né? Ele é neutro. Por isso que aí eu dou sempre essa opção, né? Doce ou salgado? Você decide. Tá. Olha lá, a abóbora. Essa abóbora que eu botei aqui é uma delícia. Nossa, essa abóbora é uma delícia. Ela é docinha, né? Nossa, é muito bom. Fazer um purê dessa abóbora, uma sopa com esse frio. Nossa. Nossa senhora. Ó, essa abóbora, vou dar até uma dica pro pessoal aí em casa. Quem quiser fazer uma sopinha, um consumê com essa abóbora, finaliza depois com um suco de laranja. Hum, fica bom, né? Fica ótimo. Fica ótimo. Ó lá. Mexe. Não precisa nem dissolver o fermento antes. Nada disso, né? Não. Pode dissolver junto com a abóbora. Tá. E tem gente que tem medo de colocar água morna, porque fala assim, se eu colocar muito quente, acaba matando o fermento. Põe a água fria, né? Põe a água fria, que você não corre o risco, né? É, também acho. Leva um tempinho maior pra crescer, mas tudo bem. Você vai colocando a farinha pra mim? E essa água aqui? Ah, um pouquinho. Água. Ah. Opa. Isso é, pra ver se eu tô atenta, né? Vamos lá. Vamos lá. Pode? Vai lá. É uma massa super versátil. Você disse que cada forma que eu dou e cada recheio, parece que realça uma textura diferente. Isso, uma textura diferente e o sabor também, né? Muda. O melhor, qual que é? Qual que você começou fazendo? Da mesa. Da mesa? Com essa receita. Os canoles. Os canoles? Isso. Você começou por eles? Por eles. Ah, é? E... Vi a textura da massa, que ela é mais fininha, né? Mas você falou, nossa, pra fazer tudo isso. Nossa. Essa torta de palmito, de palmito de França, com uma cara boa, hein? Eu não trouxe, mas eu fiz um recheado com beijinho, sabe aquele beijinho? Nossa, ainda bem que você não trouxe. Nossa, não ficou muito bom. Ainda bem que não trouxe, mas a gente seria obrigado a comer também. Eu até briga lá na cozinha. Deu, é? Com esse beijinho aí. Aquele beijinho é uma delícia, né? Muito bom. Depois pode rechear de brigadeiro, de trufa. Brigadeiro, trufa, nutella também fica bom. Ó, quando a massa é boa, não é? 90% do carinho já tá ganho. Aqui eu vou parar de mexer com o pão. Uê. É. Fica uma massa úmida? Ela fica um pouquinho úmida. Deixa eu pegar isso daqui. Vai colocando, cara. Tá. Porque a massa de pão não pode ser nunca muito seca, né? Não, não. E ajuda também, né? Até pro descanso dela, ela um pouco mais úmida, né? Porque ela é muito seca, senão ela fica muito pesada, né? É verdade. Ó lá. Mais um pouquinho. E cresce bastante? Cresce o dobro? Cresce bastante. Eu vou até pegar pro pessoal já ver em casa. Nossa senhora. Quanto tempo que você fez essa massa? Essa massa eu fiz ela há umas duas horas atrás. Tá? Hum, bonita, né? Ela tá bem massinha. Aqui, pessoal, só... E vamos trabalhar a massa. Trabalhar a massa. Esse processo é importante, né? É importante. Como é uma massa que você já vai dissolvendo, né? Todos os produtos junto com a farinha. Então não é necessidade de você ficar ali, batendo, se matando tanto, né? Mas essa rasgadinha... É, essa rasgadinha tem que dar. É legal, né? Ó. Tá vendo como ela já tá? É engraçado como ela puxa a farinha no ponto certo, né? Já fez com mandioquinha? Mandioquinha também dá. Esse mesmo processo aqui, se a pessoa quiser substituir com a mandioquinha, aquele purezinho da mandioquinha, pode fazer também. Fica muito bom. Ou mandioca, né? Mandioca. Qual as outras? Batata também. É que a batata já é mais comum, né? Mas... Já fez de cará? Inhame? Ainda não. Eu tô desenvolvendo uma receita. De cará? Porque ele já é mais pesado, o inhame também, né? Isso, ele é mais pesado. Eu fiz algumas experiências, tô quase chegando no ponto. Tá quase chegando lá? Oba! Quando você chegar no melhor, aí você faz. Com certeza eu vou trazer. Ó. Porque inhame, caralho, eles são liguentos, né? São liguentos. Aquela... Parece uma babinha, né? É. Aquilo lá, que é difícil dar o ponto na massa, né? É. Olha aí, ó. Aqui vamos deixar até dobrar de volume. Dobro o volume, já tá no ponto de trabalhar. Que é este daqui. Vamos lá? Substituindo. Vou colocar esta daqui. É aqui, ó. Né? Pra ir descansando. Né? Ai, quem sabe, hein? Vamos pegar a nossa pronta. Vamos, já tá aí do lado. Você vê aqui a diferença? Nossa, nem falho. Fica linda, né? Vamos lá. Vou colocar tudo aqui. A gente vai fazer aqui nossos recheios aqui diferentes. Tá. Ali, você viu que tem muito assados, né? É. E como eu te falei, essa massa, ela te dá essa opção também pra fritar. Posso fazer assado e frito. E frito. Tá. Tá. Você gosta de palmito, Cante? Eu adoro palmito. Ah, então vamos lá. Sente palmito? Tem ela, eu vou querer. Tá aqui, ó. Isso. Hum, palmito é tão bom, né? Vamos lá. Aquela torta você fez de frango cremoso, né? Frango cremoso. Ficou ótimo. Inclusive, eu coloquei um pedaço ali, tá esquentando, pra você experimentar. Deixa eu ver se o óleo esquentou. Isso. Quer aumentar um pouquinho? Então, do mesmo jeito que a gente vai fazer o frito aqui, a gente vai fazer o assado, né? O assado. Ixi, tá frio. Pode subir. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos fazer um parcelzinho de palmito? Vamos. A gente abre fininha a massa. Uma fogacinha. Tá. Essa espessura, porque como a massa aqui é o, né, é o principal, né, a gente coloca aqui, ó. Ó, palmito. Por que você não tá querendo ir, fogão? Cara. Ó, Cátia. Foi. Ó lá. Tá teimoso o fogãozinho. Vamos fazer umas dobrinhas aqui? Umas dobrinhas pra não abrir, né? Isso. Vou arregaçar. Aqui, ó. O óleo ainda tá frio, eu acho. Pode subir no máximo, porque esse fogão, ele esquenta bem rapidinho. É tudo. É, a gente abre. Ó, vamos lá, então, qual o outro que você quer? Ó, carne de sol com requeijão. Isso, isso, vamos nesse. Hum, carne de sol com requeijão é bom, hein? Isso. Deixa eu ver se esse aqui já vai dar. Paralho. É até bom não esquentar muito, tá? Deixa o... É, fica bem assadinha, né? Senão fica crua no meio, né? Ó lá. Todos os recheios, eles têm que ser cremosos, mais firmes? Cremosos não, ou pode ser também sequinho também. Pode. Porque essa massa, ela é uma massa que ela fica bem sensível e não é aquela massa que fica seca. Ela fica molhadinha, né? Fica molhadinha. Tá. E como é uma massa neutra? É. Porque ela não é nem doce, nem salgada. Se você reparou, a gente tem pedacinhos de abóbora. É, então. Esses pedacinhos de abóbora que deixam a massa úmida. Que não resseca, né? Não resseca. E se você observar bem, a medida que você está degustando, né? Você vai sentir nos pedacinhos de abóbora. Ah, você sente? Isso. Esse recheio de carne seca com requeijão? Vamos fazer doce agora? Eu trouxe o doce de abóbora. Tá. Vamos fazer um frito diferente? Vamos, vamos. Vamos lá. Esse recheio que você fez aqui de carne seca com requeijão, é aquela carne seca comum de recheio? É carne seca comum, tá? Tá. Você escalda, né? Tudo direitinho, tira o sal. Refoga depois um pouquinho com cebola e alho. Uhum. Mistura no requeijão. Põe um pouquinho de salsinha. Tá. Tá pronto. E lá no teu restaurante, você está fazendo dessas também agora? Ó, eu sempre faço aqui primeiro, né? Então, a partir de amanhã já tem. A partir de amanhã lá já tem. Já tem. E as receitas todas que você vai fazendo aqui, o pessoal já espera que tenha lá também, Olha, já tem lá. Inclusive, cara, você lembra daquela receita que eu dei aqui da massa de milho verde? Nossa, maravilhosa. Lembra? Meu, aquela receita, eu tô fazendo uns canoles daquele, nota uma febre. É, mas é uma delícia aquela massa, né? O pessoal tá louco, todo dia tem que fazer, tem que ter. Sabe esses canoles? Só que essa massa que o Nagato tá fazendo, esse daí, ó. É a de milho que ele deu há umas semanas atrás, aqui é maravilhosa. Muito boa. Muito boa mesmo. Ó, esse aqui é o doce. Esse é o doce. É o doce de abóbora. É. Tá? Tá. Eu vou fazer um de creme também, cara. Tá bom. Depois nós vamos polvilhar ele com açúcar de confeiteiro. E o de abóbora nós vamos polvilhar com coco. Tá. Do mesmo jeito que eu tô fazendo o frito, se eu quiser fazer o assado. Pode fazer também. O forno, é o forno quantos graus? Essa massa aqui, ó, 150 graus. Atenção, forno baixo. É um forno baixo, assar bem devagarzinho. Tá. Por quê? Justamente por causa dessa abóbora que fica aí entre aqui a massa, né? Pra ela chegar junto com a massa. Hum, entendi. E pra aquela massa também não ficar aquela massa socada, sabe? Tá. Eu tô virando bem ele pra ele fritar bem de todos os ladinhos, ó. Kátia, esse de creme vai ficar show de bola. E os pãezinhos que você fez ali, esses redondinhos, você boleia? Boleia. Eu vou fazer um aqui agora. Ah, tá. Pra gente ver. Vou mostrar pro pessoal lá de casa. Porque tem gente que só faz a massa, pega a bolinha, faz a bolinha assim, emboliar direitinho, né? Nossa, é muito prático fazer isso daí. Mas esse creme vai ficar bom também, hein? Você pode até fazer umas bengalinhas também. Hum. Né? E você viu ali que eu tentei, eu fiz um pãozinho. Você acha que assim já deu? Já, já. Você fez uns pãezinhos o quê? Eu fiz uns pãezinhos ali, ó, pra fazer lanche. Ah. Ali, ó. Esses branquinhos, né? Aqui de cá, do lado daqueles pãozinhos. Ah, tá. Dessa tigelinha alta. Isso. Você pode fazer também. Hum, tá bom, né? Agora, essas bolinhas ali... Esse aí ou o que tá do lado, Ricardinho? Também. Ó. O que você pode fazer? Aqui, ó. Faz as bolinhas, roda. Se não conseguir fazer assim na mesa, faz assim com a mão. Mas é importante rodar direitinho assim, né? E a intenção é deixar ele bem rústico. Tá. Você viu que ele tá bem rústico, né? Você pega, né? Vou deixar aqui, pro pessoal de casa ver. Olha aqui, ó. Pode deixar ele até meio rachadinho assim, não tem problema. Pois ele cresce bonito, né? Ele cresce bonito, aí você faz isso, ó. Coloca um pouquinho de farinha em cima pra passar. Ah, antes de assar? Olha lá, ó. Tá todo esfarinhado. Ah, que lindo. Agora, já aquele ali, que é o pra lanche... Aquele da tigelinha alta, que parece um croissant junto, né? Aí você pode fazer assim, ó. Faz só a bolinha, né? E não coloca a farinha. Deixa ele crescer, né? Ele cresce de novo até dobrar de volume? Ele cresce de novo. Eu drogo o volume aqui, tá? E aqui, ó, aquele outro pãezinho ali, que eu fiz, você pode fazer assim, ó. Deixa eu ver. Ó. Abre. Né? Vai abrindo. Aí aqui, pessoal, faz assim, ó. Ah, se dá... Vai rodando. Parece um rocambole. É, vai rodando. Chegando na ponta aqui, o que que vai fazer? Estica. Dá uma esticadinha e acaba de enrolar. É bem o processo que a gente faz do croissant, né? Isso mesmo. Ó lá. Esse aqui é doce. Ah, depois eu abro todos aí, a gente vê o que é dentro, né? Vamos lá? Qual mais você quer, Kátia? Deixa eu ver o que que você tem mais aí. Faz a rosquinha. A rosquinha. A rosquinha. Ah, é mesmo? A rosquinha. Não podemos esquecer da rosquinha. Aqui, ó. Ó, tripinha. Isso, enrola. Rola bem. Assim, pra não ficar enrolando de um em um. Né? Faz logo uma tripinha grande. Uma tripona. Isso. Aí corta. Né? Essas rosquinhas são legais, porque... Nossa, com chazinho. Pois deixa numa lata, né? Eu e as latas. Nossa, o chazinho, você pode fazer ela só com açúcar de confeiteiro. Ou açúcar e canela. E canela também. Caramba, hein? Aqui, ó. Vamos colocar a rosquinha. Vamos. Rosquinha. E é barato demais, né? Baratinho. Você fazer assim. Baratinho. E, nossa, você pode até fazer pro café da manhã, no café da tarde. Que bom, gente. Olha lá. Olha, pode fazer umas grandes pra vender também. Pra vender, ótimo. Só deixa fritar bem. É. Aqui, ó. O óleo tá ótimo. Essa temperatura tá ótima. Essa temperatura é certinha, né? Isso. Olha, que delícia. Você viu, Kátia? Tá quentinho. Bom, vamos começar por partes. Isso. Por partes. Deixa eu pegar aqui. Primeiro, vou partir tudo pra gente ver dentro como é, ó. Ah, isso é só de palmito. Isso é de palmito. Só de palmito. Assadinho de palmito. Ela tá bem assadinha essa aí. Gente, olha que delícia. Fica assadinho, bem torradinho, como cada um gosta. Mas, ó, a massa molinha. E olha o recheio, que delícia. A tortinha de... Frango com palmito. Casquinha crocante em cima. Você cortou bem fininha, né? Bem fininha. Deixa eu ver se tá quente, senão já... Crocante. Crocante em cima. Deixa eu pegar essa aqui na mão, pra morder. Pãozinho de palmito. Esse aqui é assado, hein, gente? Fica ótimo. Engraçado que parece que fica mais macia. Fica mais macia. Você vê já a diferença, já... Da torta, pra esse assadinho. Totalmente diferente. Isso aqui é bom pra ganhar dinheiro, viu? Olha, gente, que textura boa de massa. O bom é sempre que você tá mudando de massa, né? Você pode fazer com a mesma massa. Agora vamos mostrar os fritos, peraí. É, os fritos. Gente, que delícia. Esse que tá por último ali, colocou um açúcar de confeiteiro. Esse são de açúcar. Eu acho que é o de creme, né? É, acho que é. Esse é o de palmito. Gente, olha que massa que fica frita. Frita, fica totalmente diferente. Nossa. Olha aí. Ai, gente, olha o tanto de recheio. Isso aqui tudo é recheio, viu? De palmito. Vou partir as salgadas, a gente prova, depois a gente parte as doces. E a massa fica amarelinha, né? Fica bonita, Márcia. Bem que você falou que fica com os pedacinhos da abóbora. Olha lá, de carne de sol. Olha. Vamos começar pela de palmito. Bora. Vamos ver como fica. Primeiro só a massinha. Viu que massinha? Parece uma massa de sonho. Massa de sonho. Fica bem macia. Bem macia. Gente, ela é muito leve e neutra. Você vê que... Por isso que eu dou essa opção, né? Você pode fazer salgado, doce. Entendeu? Porque o que na verdade vai... Bom, hein? Vai modificar os recheios só. Não tem diferença nenhuma. Mas é engraçado. Ninguém vai acreditar que é a mesma massa. Verdade. Agora vamos usar de carne seca com requeijão. Nossa senhora. Que ótimo. Engraçado, que com o sabor mais forte da carne seca, você sente o quebradinho com a abóbora cambotia. Sim. Né? Essa massa é bem versátil mesmo. Bom, agora vamos partir os doces. Os doces. Você viu que aqui está o festival, né? Parece um Henrique Cristo. Pai! Ó, pai! Olha esse! Doce de abóbora. Hum, de doce de abóbora. Olha isso. Vamos provar esse aqui. Espera aí. Vamos ver se está bom. Pode parar, né? E esse daí eu experimentei, viu? E na abóbora com abóbora? Abóbora com abóbora. Você vê que diferença? Hum, está bom, hein? E esse daí é a abóbora, a massa de cabochama e o doce é aquela abóbora moranha mesmo, né? Aquela cabeça, pescoço, né? Isso. Agora vamos para o outro. Ó, o festival está bom aqui hoje, hein? Hum! Essa aqui é o de creme. É o de creme. Creme de confeiteira. Ai, gente, vocês estão prontos para uma visão dessa? Olha aí. Olha isso! Nossa! Isso é aquele creme de baunilha, né? É o creme de baunilha. Vamos ver como ficou de creme de baunilha. Aí sim você vai sentir o sonho. Hum! Que delícia! Gente, é um absurdo de bom. Vou te falar uma coisa. Você que faz. Hum! Aquela massa tradicional de sonho. Esquece. Essa aqui é um milhão de vezes melhor. Bem diferente, bem diferente. Gente, é muito boa. Bem melhor. Bem melhor. E ela fica leve, não fica aquela massa pesada. Você pega o sonho, o sonho fica pesado. E a gente acha que a abóbora, por ser mais densa, que vai deixar a massa pesadona. De jeito nenhum. Fica muito leve. Ah, pode fazer, que vocês vão ganhar muito dinheiro. Gente, passa. Quer experimentar o canole? É, aceito. Vou... Pega um de chocolate aí, por favor. Chocolate? Isso. Ah! Aqui, ó. Hum! Deixa eu ver. Esse é com a mesma de abóbora, né? Mesma de abóbora. Hum! Hum! Nossa, não fica bom! Fica ótimo. Assadinho? Assadinho esse aí. Hum! A gente joga só uma caldinha de açúcar e pronto. Gente, olha que delícia! Ah, Fio, olha, vou te falar um negócio. Gente, não tenha medo de começar a fazer pra ganhar dinheiro. Esse final de semana eu estive lá no feriado, Santo Antônio do Pinhal. Ô, cidade deliciosa! Mas você dessas cidades que recebe muito turista, faça essas coisas diferentes, gente. Com certeza. Mas aí você anda pelos lugares e você busca, por exemplo, pinhão. Pinhão. Faz receitas com pinhão, faz receitas com aquilo que é da sua área, gente. Tchau, tipo, eu sempre falo. Ganha dinheiro. Como eu sempre falo aqui, as pessoas têm que começar a usar criatividade. Eu acho que... O Brasil precisa disso. Criatividade. Precisa. E não ter medo. Fala assim, ah, eu não sei. Não tem medo, lógico que não. Mora numa cidade turística. É, é ano que vai se aprender. É. Sem dúvida. Põe na porta da sua casa. Arrame uma barraquinha lá, sabe? Dentro do portão, uma mesinha. E pronto. Ganha dinheiro. É. Muito bom. Grande negócio. Ótimo negócio. Bom, quer conhecer o trabalho ainda mais, é do Nagata, lá no espaço. Então, a gente tá na Serra de Botucatu, né? Um, sete, oito, meia. Um, sete, oito, meia. Ah, Cátia, deixa eu te falar. O quê? Passando agora este final de semana, o próximo, tá? Inclusive, essa informação tá na minha página do Facebook, é Cozinha Chefe Marcelo Nagata. O Arraiá do Nagata. Vai ter Arraiá? O Arraiá do Nagata. Vai ser sexta, sábado e domingo. E à noite, né? Vamos trabalhar normal durante o dia. E à noite o Arraiá? Comida típica mineira. Ah, que delícia. Caldos. Todas as comidas típicas de festa junina. Você vai ter que abrir uma outra casa pro lado de cá? Opa. Aquela querendo dobrar o trabalho dos outros, né? Mas vai ser bacana. E quem quiser maiores informações, pode ligar no 2208-8515, né? 2208-8515. E no Facebook, facebook.com.br Cozinha Chefe Marcelo Nagata. Cozinha Chefe Marcelo Nagata. Parabéns. Cátia, obrigado mais uma vez. Quando eu te vejo, quando eu vejo que você vem, eu já penso. Ô, senhor, almoça menos, você aproveita. Opa. Obrigada.